Aí o cara chegou e falou, tem remédio para impotência sexual? Falei, tem um bom aí, viu? Falei, bom rapaz, excelente! Foi lá, pegou, trouxe, falou, esse aqui veio dos Estados Unidos Pensa num remédio bom mesmo Lá nos Estados Unidos, o senhor com 80 anos Voltou na ativa com esse remédio Ele falou, rapaz, então vou levar, quanto que é? Ele falou, o rapaz chegou ontem, nós nem calculamos o preço Pera aí que eu vou perguntar pro patrão Ele perguntou pro patrão, patrão, quanto que é aquele remédio? O patrão falou, é 300 reais Ele voltou na frente da farmácia, no balcão Falou, é, 3, o cara tinha ido embora E levou a caixinha do remédio Ele falou, puta que pariu, agora eu tô fudido, hein? Aí voltou, falou, patrão, o cara foi embora, levou o remédio Falou, problema seu, vou lhe comprar de você Falou, patrão, mas eu tô fudido Eu ganho 500 reais aqui, vou pagar 300, 290 e pouco O patrão falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir Eu pago a metade, você paga a metade Fechado Ele saiu na farmácia nervoso Falou, puta, eu com tanta dívida pra pagar Ainda vou ter que pagar aquela porra, aquele remédio Chega um veinho Boa tarde Já tem um remedinho aí, pai, potente sexual Falou, vô, tem um bão aí, viu Mas bão mesmo? Bão, o cara nem tomou, já fudeu nós dois aqui É isso aí É isso aí